Oh glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, mais uma live da fé ao meio-dia, que Deus abençoe sua vida, derramando chuvas de bênção sobre sua casa, sobre a sua família, que o Senhor abençoe grandissimamente, lembrando os irmãos que às 18 horas estaremos ao vivo, numa poderosa oração da fé sobre a tua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, e eu convido você, na live das 18 horas, vamos estar orando por peças de roupa, tá? Você que tá com filho aí dando trabalho, você que tá com filho aí que tem depressão, você que tá com filho nas drogas, na bebida alcoólica, viciado no joguinho, você que tem seu marido que precisa de uma transformação na vida dele, às 18 horas, vai ser uma live abençoada, onde eu quero tá orando por peças de roupa, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Já entra dando o seu like, dando o seu glória a Deus, porque tem uma palavra poderosa pra tua vida. Antes de entrar na palavra, eu quero lembrar os irmãos que agora nós temos a live Pix, tá bom? Onde na tela da nossa live, ao vivo, aparece o QR Code, onde você pode ir ali, clicar com o seu celular, pra você poder fazer o seu Pix com o seu pedido de oração. E como é isso, missionária? Você clica lá, vai aparecer uma tela onde você escreve teu nome e você vai gravar um áudio. E durante a apresentação da live, vai entrar o seu áudio ali com o seu pedido de oração. É uma benção, eu convido você a participar, tá bom? Livepix.gg barra live da fé, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos então entrar nesta palavra gloriosa, no livro de Isaías 43, versículo 13. Olha o que diz essa palavra aqui. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa escapar de minhas mãos, operando eu quem impedirá. Você já parou pra pensar que tem situações na sua vida a qual você tenta, 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 mas não consegue resolver? Por que que não consegue resolver? Porque você olha pro tamanho da situação, irmãos, eita. Ela é bem pequenininha a situação, mas a partir do momento que você coloca os teus olhos nela, sabe o que que acontece? Ela se transforma num gigante. Aí você fica ali naquela situação, dizendo, eu não vou conseguir, já tentei de tudo, já fiz de tudo, tudo que eu podia fazer eu já fiz. Aí você diz, ai que bom, isso é muito bom, você dizer que tudo que você tentou fazer, você já tentou. Agora é hora de você parar. Você tá entendendo? Quando a palavra de Deus, ela nos diz que agindo Deus, quem impedirá? Você precisa entender o seguinte. Deus só age quando você para, Deus só age quando você aquieta, Deus só age quando você tira a tua mão daquela situação. Porque Deus, ele quer mudar o quadro da tua situação. Deus quer mudar aquilo que você não tá suportando mais, ele vê que você não tá suportando. Você tá entendendo? Ele quer entrar com a porta de escape, ele quer agir, mas tá lá a tua mão na situação, tentando fazer do teu jeito. Aí quando você chega até mim, diz missionária, eu já fiz de tudo e não consegui, eu digo, que bom, minha irmã, que você fez de tudo. Agora é hora de você parar. Agora é hora de você deixar Deus agir nesta causa. É hora de você deixar Deus pôr as mãos dele. A palavra de Deus diz que antes que houvesse dia, você já parou que ano, pra imaginar? Desde o início da fundação do século, a palavra de Deus diz, ó, eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que escape de onde? Da minhas mãos. Operando eu que impedirá. Eu não sei qual é a tua situação hoje, não sei como você tá chegando aqui hoje, não sei o que tá acontecendo. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida, tira a tua mão dessa situação, porque hoje Deus manda dizer, quando eu colocar minhas mãos pra agir nessa situação, a qual você não vê saída, a qual você não vê escape, você vai ver que operando eu, diz o Senhor, ninguém vai impedir o meu agir, ninguém vai impedir da minhas mãos ser colocada nessa situação pra mudar. Você tá entendendo que Deus tá falando com você nesse momento? Portanto, descanso teu coração e creia, quem vai agir nesta causa, a qual você não vê saída, você não tem mais o que fazer, você já tentou de tudo, quem vai pôr a mão agora é Deus. E eu já quero te adiantar que operando Ele, ninguém impede o agir dEle. Sabe o que significa isso pra você que tá aí do outro lado? Deus vai mudar a tua causa, Deus vai mudar esse quadro, Deus vai mudar essa situação, porque é a mão dEle que tá sendo colocada e quando Ele começa a agir, minha irmã, Ele só tira a mão da situação quando tiver solucionada, quando tiver resolvida. Eu quero que você receba esta palavra pra tua vida nesse início de tarde. Se tudo lá pra trás deu errado, deixa pra trás, minha irmã. Não dá pra consertar mais. Agora, aqui pra frente, eu quero profetizar. operando Deus, ninguém vai impedir o agir dEle. E eu quero que você receba esta palavra pra tua vida, pro teu coração neste momento. Levanta a tua cabeça e diz, a partir de hoje, eu não vou mais tentar, eu vou deixar Deus fazer por mim. Receba esta palavra pro teu coração. Põe tua mão no teu coração agora, Senhor. Eu quero orar por esta vida que tá chegando aqui, Senhor. Já tentou de tudo, já fez de tudo, Senhor. Todas as vezes, todas as tentativas foram frustradas. Todas as vezes que ela tentou, não teve jeito. Mas hoje ela chegou aqui porque o Senhor trouxe. Trouxe ela pra dizer, eita, a partir de agora, não é você mais que vai fazer, diz o Senhor. Só eu que vou operar. E operando Ele, diz o Senhor, ninguém vai impedir. Então, aquieta o teu coração e diz, Senhor. A partir de hoje, eu não vou fazer mais nada. A partir de hoje, eu não vou mais tentar. Eu vou deixar o Senhor fazer por mim. Entra com a tua providência, Senhor, na autoridade do teu nome. Muda, Senhor, este quadro na vida desta pessoa. Que ela possa saber que quando o Senhor entra, o Senhor age com grande autoridade e quebra barreiras. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida até as 18 horas ao vivo. Onde eu quero convidar você pra levar uma peça de roupa. Pra você, mãe, que tá aí do outro lado. O teu filho tá tendo surto e você não aguenta mais conviver com essa situação. Com essa bipolaridade. Com esses ataques aí que ele tá tendo. Você não tá aguentando mais. Leva a peça de roupa dele às 18 horas. Nós vamos estar orando. Deus vai estar colocando o poder dele sobre esta peça de roupa. E quando a pessoa vestir essa roupa, você vai ver o que Deus vai fazer na vida dele. É o sobrenatural. Em nome de Jesus. Vai ser um ato profético nesta noite. Fique na paz do Senhor.